E quando chega o inverno, as pessoas param de se preocupar com o mosquito da dengue, que também transmite a febre chikungunha e o zika vírus. Por que acham, gente, que ele só se prolifera no verão? Mas é um engano, o mosquito se prolifera durante o ano todo, inclusive no inverno. A gente estava na rua vindo fazer essa chamada, a gente viu vários focos da dengue. Inclusive, esse onde eu estou, que é um terreno baldio, você encontra aqui, ó. O descarte de lixo errado, tem garrafas pet, garrafa de vidro. E também uma dica que eu dou para você é não colocar aqueles vidros, cacos de vidro, sabe, no muro da sua casa. Aquilo acumula água e traz o mosquito até a sua casa. Então, é uma dica que a Rede TV Shopping dá para você, é para eliminar todos os focos da dengue. Uma dica de prevenção é o citronela, que é um repelente natural. Combater a dengue é um dever meu, seu e de todos nós. Hum, suco de laranja da 515 é incrível. E agora eles vão servir almoço de segunda a sexta. Você vai conferir os pratos executivos daqui um minutinho aqui na Rede TV Shopping. Super promoção aqui na Prado Rodas e Pneus, em rodas novas. E a gente começa mostrando aro 14, sabe a partir de quanto? A partir de 1.150, uma grande variedade. Tem também, ó, aro 15, a partir de 1.200. São rodas incríveis. Tem também, ó, aro 17, sabe a partir de quanto? A partir de 1.490. E tem mais, ó, aro 18, a partir de 1.890. E mais, opcionalmente, você pode parcelar em até 24 vezes nos cartões Visa e Master. E a sua roda antiga pode entrar como parte do pagamento. Tem muito mais que você encontra aqui na Prado Rodas e Pneus, que fica na Avenida Aureliano Cardia, 6, 5. Tem que correr pra cá e aproveitar. Tem também, ó, recuperação de roda, envelopamento, tem também pintura hidrográfica. E agora também martelinho de ouro. Pneus novos, usados, tudo que você encontra aqui, ó, Prado Rodas e Pneus. Mais informações, 3, 3, 13, 65, 40. Vem pra cá, Prado Rodas e Pneus. A partir de agora, o seu almoço, de segunda a sexta-feira, vai ficar muito mais especial com a 515 Pizza e Grill, que preparou um cardápio delicioso de pratos executivos. Vou te apresentar alguns deles. Olha só, essa salada aqui é a salada caprese. Olha que maravilha, gente. É de dar água na boca. Também tem as massas, como a lasanha e o espaguete, a bolonhesa. Pratos executivos também com o contra-filé. Olha esse prato, que incrível. Então corre experimentar o seu almoço agora aqui na 515. Agora, de terça a domingo, a partir das 18 horas, você conta com o já tradicional cardápio, com produtos excelentes, com ótimos preços. Pizzas, mais de 10 sabores por R$ 30,90, como por exemplo, essa aqui, ó, metade brasileirinha e metade bonsai. E para mais informações, tem o ato 981-248-515, também o telefone 3223-8-515. Aqui, na Antônio Garcia 865, tudo aqui são outros 500, aliás, 515 Pizza e Grill. Gourmet na TV, oferecimento Brumax, sinônimo de higiene e limpeza e La Femme Moda Feminina. Gourmet na TV, entrando no ar com uma receita de verão. Para aproveitar agora, né, Ana? A gente tem espaguete de abobrinha com camarão. Gente, imagina que delícia que vai ficar. É super fácil, é incrível essa receita, os sabores que ela traz e a forma de fazer, né, que é super fácil. Então vamos começar. Vamos começar primeiro de tudo, refogando o nosso camarão. Aqui a gente tem, suficiente para uma pessoa, mais ou menos 250 gramas, azeite, manteiga, cebolinha e tempero. O que a gente tem? Nuz moscada, páprica, pimenta do reino, sal e vinho branco. Vamos colocar na nossa frigideira o azeite. Lembrando você que o camarão está limpo. Limpíssimo. Não esqueçam disso. Parte mais importante, gente. Muita gente não limpa, é. Não limpa porque acha que, ah, não precisa, imagina. Não, gente, precisa sim. Super necessário, né? Super necessário. Então aqui a gente vai colocar uma colher de sopa de manteiga. Essa parte é importante porque a gente mistura o azeite e a manteiga. Para que ela não queime. Esse parte é você. Olha que beleza, já aprendeu. Tchau. Então, ó, vamos colocar a nossa cebolinha só para dar um arominha. Delícia. E todos os nossos temperos. Aqui, ó. Vai ficar uma cor maravilhosa no nosso azeite e manteiga. E aqui, depois dessa cor, vamos acrescentar o camarão para fritar bem. Olha que lindo. O Ana, tem um truque, né? Para saber se ele está bom, né? Isso. Como ele, aqui ele está grandinho, ele não é muito pequeno, dá para você ver. Ele vai mudar um pouco de cor assim que a gente refogar ele. Então, ó. E também tem o costume de mudar de tamanho. Isso, também. Porque ele diminui, né, gente? Não é? Então, aqui, vamos só refogar um pouquinho e já está pronto. Enquanto o Ana termina de refogar, vem comigo que eu vou falar para vocês de um dos nossos patrocinadores, que é a La Femme. Nesse calor, gente, roupa fresquinha, com qualidade e preço, você encontra lá. Eu lembro você que é o seguinte, tem uma novidade agora. Tem moda masculina também na La Femme. Então, corre conferir. Vocês encontram eles, ó, no Instagram, no Facebook e também no Snapchat La Femme Bauru. Então, gente, vale muito a pena ir até lá. Ó, no que está demais, né? Estou super confortável aqui com as roupas da La Femme, como sempre, é claro. E aí, Ana? Vamos esperar mais um pouquinho. Que ele já está mudando de cor, ó, que vocês podem ver. Como vocês podem ver, ó, já está pronto o nosso camarão. Esse é o ponto, né, Ana? Isso, e a cor fica incrível. Olha, ele diminui bem, como todo mundo sabe, né? Vamos colocar ele aqui. A gente vai separar. Isso. No nosso potinho. Antes de colocar a nossa abobrinha aqui, para pegar todo esse sabor maravilhoso. Caldinho fica mesmo, é normal, né, Ana? Então, a gente deixa aqui. Já está prontinho, ó, para vocês verem. Esse é o resultado final do nosso camarão. Mara. É demais. Ana, agora a gente vai para a parte da abobrinha, né? Isso. O que a gente tem? Isso daqui é um mandolim, que é um ralador diferente, com vários tipos de cortes. E a gente tem essas garrinhas, né, que é o que a gente vai usar para deixar a nossa abobrinha como se fosse um espaguete mesmo e linda. E mostra para a gente, Ana. Isso. Quem não tiver em casa, pode fazer uma fatiazinha aqui e cortar feito um espaguete também. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer também. É, porque esse é bem mais fácil, né? Então, aqui a gente só... É só passar. Assim, olha. Olha que beleza. E já sai. Olha o resultado. Gente, é muito fácil. Aqui a gente já tem a quantidade suficiente, né? Só para mostrar para vocês. Ó, essa é a quantidade. Quanto de abobrinha a gente tem aqui? Aqui tem uma certinho, mas esse pedacinho aqui, que depois a gente vai fazer mais tarde. Qual que é o próximo passo? Agora a gente volta à nossa frigideira no fogo. O muito importante é usar a mesma que a gente refogou o camarão. Por causa do sabor, né? Isso, todo o sabor está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Deglaciar a assadeira. Com o quê? Vinho branco. Deglaciar é pegar todo esse sabor que fica. Legal. Vai ficar... Delícia essa abobrinha, gente. Ó, então, já soltou tudo, tá vendo? Tudo que está grudadinho aqui, ela solta e já está fervendo. E agora a gente vai por toda a nossa... Vamos colocar a nossa cobrinha de pouquinho em pouquinho, para ela ir refogando e salteando aqui. E o importante é que ela fica... Ela cozinha aí, né? Ela vai refogar um pouquinho e ela vai continuar durinha. Então, aqui a gente coloca tudo e para dar um toque todo especial, a gente vai colocar uma colher de sopa de manteiga, que vai ficar sensacional aqui, gente. Só mexer agora e esperar. Isso. Opa! Se derrubar, ó. Caiu. Ó, enquanto isso, você fica com os comerciais e a gente volta já já mostrando a nossa abobrinha como que ficou. Então, ligado. A Brumax é uma indústria de produtos de higiene e limpeza que vem crescendo ano após crescendo, porque oferece a você produtos de extrema qualidade com preço de fábrica. Agora, por exemplo, como a gente tem acompanhado chuva, muita chuva, muita água, isso atrai o quê? O mosquito da dengue, da zika, do chikungunya. Eles já têm um produto para você deixar a sua casa protegida. Olha só. Esse aqui é um perfumador de citronela. Super bacana você ter esse produto na sua casa. Não vai agredir o ambiente. Os animaizinhos podem ficar tranquilos também. E o preço, excepcional, de R$19,00 por R$15,00 esse produto que você encontra aqui na Brumax. E é aqui que você conta também com aquele chinelo que te deixa calminho, calminho. É sim, o chinelo anti-stress. Olha só a variedade que você encontra aqui. E todo mundo que chega aqui, chega com o coração batendo Brumax, Brumax, Brumax. Chega aqui, pega o chinelo, calça e sai calminho. Brumax, Brumax, Brumax. Agora, quem está me esperando aqui é a Lisa, que é uma das pessoas que vai atender você, que vai dar aquela consultoria para você usar o produto certo, o local certo. Lisa, esse produto aqui é o limpador multi-uso no preço excepcional também. É isso mesmo. Ele está com uma promoção de R$16,00 por R$12,90, ou seja, R$1,29 cada 500ml. É muito barato. É muito barato e são duas lojas. A gente está aqui na Virgílio Malta 310, também tem a loja na 1º de agosto, R$12,37. Convida todo mundo para vir para onde, Lisa? Vem para cá. Então vem para o Brumax. E a La Femme caiu no gosto das mulheres que gostam de se vestirem bem e andarem na moda. E o pessoal aqui preparou algumas ofertas exclusivas com preços acessíveis. Este conjunto, por exemplo, a regata, a combinação da regata mais a saia, de R$99,80 por apenas R$59,80. Olha essa blusinha por apenas R$20,00. E essa outra combinação, esse look aqui muito bonito por sinal, de R$79,80 por apenas R$50,00. E esta blusinha aqui por apenas R$17,00. É barato, não é mesmo? Olha só, tem muito mais. São vários vestidos, várias peças para você aproveitar. Este modelo aqui, por exemplo, por apenas R$24,95. É muito barato. E você homem que gosta de andar na moda, se vestir bem, aqui também tem peça para você. E olha só, com descontos de até 40%. Quer saber mais informações das peças, das roupas lindas? Acesse o site www.bluebird.com.br. A La Femme está esperando por você na Rua 13 de Maio, 1508. Telefone 3010 385. E voltamos com a nossa receita. Hoje a gente tem espaguete de abobrinha com camarão. Está tudo pronto aqui, né? Tudo pronto, só misturar. Olha o ponto da nossa abobrinha, que linda. E vamos misturar nosso camarão nela com o azeitinho dele para dar uma cor maravilhosa. E é só misturar bem, né? É só misturar agora. Olha, vai misturando ali, a gente já mostra para vocês. Você vem comigo. Eu vou falar de um dos nossos patrocinadores, que é a Doce Pan. Uma delícia de loja. Uma loja completa. Está mudando até o horário de atendimento para atender você cada vez melhor. Então conheçam a Doce Pan. Muitos doces, artigos, gente, para a festa. Você também encontra descartáveis. Gente, uma loja de embalagens também. A gente usa aqui às vezes, então fique ligado e conheça a Doce Pan. Agora, vamos voltar à nossa receita aqui. E eu vou ensinar para vocês um suco detox agora para o verão. Vamos precisar de três fatias aqui, ó, de melancia. Importante estar sem semente, tá, gente? Ó, três fatias. Vamos colocando tudo aqui. E uma colherzinha daquela de chá de gengibre. Ó, está bem picadinho aqui. O importante é bater bem. Então vamos lá. Agora a gente vai bater bem aqui. O nosso suco. Ó, o nosso suco já ficou pronto. Legal é você bater bastante. Nosso prato aí também, né, Ana? Maravilhoso. Terminei agora. Que lindo. Ai, que delícia. Esse suco fica incrível. A cor dele é linda, né? Vamos lá. Além dele fazer muito bem, né? Hoje o meu prato está completo. Olha que sique. Maravilhoso. Gente, lembrando você que também um dos nossos patrocinadores é a Brumax. Os melhores preços de produtos de higiene e limpeza você encontra lá. E tem duas lojas aqui em Bauru. E eu vou para a hora que eu mais adoro. Que delícia. Esse camarão, usando os temperos que a gente usou, dá uma cor muito linda para ele. E a abobrinha está no ponto certo. Eu gosto do camarão mais molhadinho dentro. Então é só uma saldicadazinha primeira. E está prontíssimo. E aí? O tempero está bom? Lembrando que eu coloquei sal, pimenta. Ó, quem disse que quando você está de dieta você não pode comer espaguete? Então, todo mundo pode comer bem. E assim, é super fácil. Não tem desculpa. Ai, não tenho mandolhinho, não vou fazer. Não, gente. Só fatiar, fatia de novo e... Perfeito. Olha, se você não tiver que fatiar, vale a pena. Porque fica muito, 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 muito bom. Vou cimentar o meu suco frio que fiz. Ai, olha que beleza. E esse suco também você pode substituir. Colocar linhaça, chia para bater junto. E também tudo faz muito bem, né? Gente, está uma delícia. Hum, de ladinho. Gente, tudo uma delícia e tudo muito saudável. Agora para o verão a gente precisa dessa comida mais leve. Se você perdeu alguma coisa, não tem problema. Entre em contato com a gente pelo facebook.com.br Gourmet na TV ou na rede TV Shop. Facebook.com.br Rede TV Shop. E nós estamos aqui todos os dias. 11h30 da manhã e 10h30 da noite. E vem muito mais por aí. Então, fiquem com a gente. Com o Básico Materiais para Construção, você não tem surpresas desagradáveis com os custos da sua obra. Isso porque aqui você encontra os melhores preços da cidade. Então, presta atenção nessas ofertas. A telha romana ou portuguesa resinada por 895, o milheiro. O tijolo baiano, oito furos, 399. E você encontra também outras medidas, inclusive tamanhos especiais. Areia fina, caminhão 6 metros, por 285. Areia grossa, caminhão 6 metros, 420. Pedra, caminhão 6 metros, 389. E o cimento, a partir de R$19,90. E você ainda tem a oportunidade de levar um representante aqui do Básico até a sua obra. É só você ligar. 3, 2, 8, 1, 60, 60. Aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, na quadra 37, no número 44, fica o Básico Materiais para Construção. Vista o seu filho e a sua filha muito bem e ainda economizando aqui na Aquarela Moda Bebê Infanto Juvenil. E hoje, Amanda, a gente tem um mini desfile, né? A gente começa com a Ana, que tá com esse conjunto vinho, num preço incrível. De R$106,30, por apenas R$74,90. E dá uma olhada nessa pantufa, que gracinha. De R$79,50, por apenas R$55,90. E, Amanda, agora a gente tem o álbum, né? Isso, um conjunto listrado de R$123,90 por R$93,90. E o boné de R$35,00 por R$24,90. Agora a gente tem a Ana, de novo, com esse short verde de R$73,80 por apenas R$36,90. E essa blusinha linda de R$119,00 por apenas R$59,90. E vamos com o álbum. Isso, a bermuda de R$77,00 por R$53,90. E a camiseta de R$42,90 por R$30,90. Tem que correr pra cá e aproveitar o endereço da Aquarela. Azarias Leite, 1882 Jardim Estoril. Telefonel 3227-8341. Vista o seu filho com as cores da Aquarela. A Brumax é uma indústria de produtos de higiene e limpeza que vem crescendo ano após ano. Porque oferece a você produtos de extrema qualidade com preço de fábrica. Agora, por exemplo, como a gente tem acompanhado chuva, muita chuva, muita água. Isso atrai o quê? O mosquito da dengue, da zika, do chikungunya. Eles já têm um produto pra você deixar a sua casa protegida. Olha só, esse aqui é um perfumador de citronela. Super bacana você ter esse produto na sua casa. Não vai agredir o ambiente. Os animaizinhos podem ficar tranquilos também. E o preço, excepcional, de R$19,00 por R$15,00. Esse produto que você encontra aqui na Brumax. E é aqui que você encontra também com aquele chinelo que te deixa calminho, calminho. É sim, o chinelo anti-stress. Olha só a variedade que você encontra aqui. E todo mundo que chega aqui, chega com o coração batendo Brumax, Brumax, Brumax. Chega aqui, pega o chinelo, calça e sai calminho. Brumax, Brumax, Brumax. Agora, quem tá me esperando aqui é a Lisa, que é uma das pessoas que vai atender você. Que vai dar aquela consultoria pra você usar o produto certo, pro local certo. Lisa, esse produto aqui é o limpador multi-uso no preço excepcional também. É isso mesmo. Ele está com uma promoção de R$16,00 por R$12,90. Ou seja, R$1,29 cada 500ml. É muito barato. É muito barato e são duas lojas. A gente tá aqui na Virgílio Malta 310. Também tem a loja na 1º de agosto, 12h37. Convida todo mundo pra vir pra onde, Lisa? Vem pra cá. Então vem pro Brumax. Volta às aulas aqui na Trip Bag. Uma grande variedade em mochilas. Você tá vendo aí a linha completa da Capricho. Para todas as idades, você encontra aqui. Dá uma olhada na linha infantil. Todos os personagens, os principais, você encontra aqui na Trip Bag. Inclusive, ó, Patrulha Canina. Tem também aqui, ó, Frozen. Gente, tudo completinho. Homem-Aranha, McSteel. E ainda você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. E tem também a linha completa na linha executiva de mochilas. Uma grande variedade. E tem novidade também. Dá uma olhada nessa marca aqui, ó. Marca Delsa. É uma marca importada. E você já encontra aqui na Trip Bag. Agora vamos falar de promoção? Vem comigo. Dá uma olhada aqui, ó. São três malas. Isso mesmo. Esse kit por apenas R$ 779. Então tem que correr pra cá e aproveitar. Tem estacionamento amplo bem em frente. A loja é toda climatizada em até 10 vezes pra vocês. São dois endereços. Bauru Shopping, piso 1. O Antônio Alves, pertinho do Sampa. Número 2740. E o telefone é o 3232 4748. Vem correndo pra cá. Trip Bag. Atenção, se você é músico, produtor musical ou tem uma banda e quer divulgar o seu trabalho aqui na Rede TV Shopping, acesse agora mesmo facebook.com.br Rede TV Shopping, Bauru. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre as bandas que já passaram por aqui, acesse agora mesmo redetvshopping.com. Não perca essa oportunidade. Divulgue o seu trabalho aqui no canal 27 da NET, Rede TV Shopping. Você já sabe, quando a Ikebana Produtos Orientais chega na programação, você vai ter oportunidade de conhecer produtos que são uma delícia. E hoje o assunto, a gente começa falando de chás. Quem gosta de chás sabe muito bem o que é bom. E aqui você vai encontrar tudo relacionado a isso, seja nacional ou importado, em folhas, em sachê, aquele chá verde, o chá preto, o matchá então que é o sucesso do momento. Olha só, você encontra versões aqui. Esse aqui é em folhas, esse aqui é o integral e ele é o solúvel. Tudo que você imaginar relacionado a isso, você vai encontrar aqui. E tem muito mais, é claro que tem mais. A Cláudia está aqui comigo. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. O que a gente vai falar agora nesse setor aqui? Aqui nesse setor a gente vai falar das sementes de linhaça, chia, gergelim. Temos também elas em formato de farinha, temos palmito, óleo de coco. E aqui nós trabalhamos também com os produtos da Sanavita, como o colágeno e o floralize. E no preço especial? Sim, claro. Os dois por R$ 65,90 cada um. Seja qual for eu escolher, R$ 65,90 aqui na Gerson França, R$ 12,72 para mais informações e telefone. 3227-2992. Produtos Orientais é aqui na Ikebana. E a La Femme caiu no gosto das mulheres que gostam de se vestirem bem e andarem na moda. E o pessoal aqui preparou algumas ofertas exclusivas com preços acessíveis. Este conjunto, por exemplo, a regata, a combinação da regata mais a saia de R$ 99,80 por apenas R$ 59,80. Olha essa blusinha por apenas R$ 20,00. E essa outra combinação, esse look aqui muito bonito por sinal, de R$ 79,80 por apenas R$ 50,00. E esta blusinha aqui por apenas R$ 17,00. É barato mesmo? Olha só, tem muito mais. São vários vestidos, várias peças para você aproveitar. Este modelo aqui, por exemplo, por apenas R$ 24,95. R$ 35,00 é muito barato. E você homem que gosta de andar na moda, se vestir bem, aqui também tem peça para você. E olha só, com descontos de até 40%. Quer saber mais informações das peças, das roupas lindas? Acesse o site www.bluebird.com.br. A La Femme está esperando por você na Rua 13 de Maio, 1508. Telefone 3010 385. Aqui na Pubstar, você encontra um serviço diferenciado e de muita qualidade. É o Hotel Pet, aproveitando, chegando o carnaval. E você que quer curtir, quer viajar e deixar o seu cãozinho num lugar maravilhoso, o lugar é aqui, na Pubstar. Inclusive, tem um diferencial. Aqui tem um monitor que fica com o seu cãozinho o dia todo, fazendo brincadeiras, cuidando, distraindo. Ele fica muito feliz enquanto você viaja muito tranquilo. E você encontra aqui dois ambientes. Tem um ambiente interno, que é todo climatizado, e também o ambiente externo, com muitas brincadeiras. Eu lembro você que uma exclusividade aqui da Pubstar é um monitor que fica o tempo todo com o seu cãozinho. Gente, ele se diverte muito e você viaja tranquilo. Para conhecer mais, você pode conhecer pelo Facebook. facebook.com.br ou venha até aqui, Rua Rio Branco, 1827. Mais informações pelo telefone 32080999. Pupstar cuida com o carinho do seu cãozinho. Aqui no Planeta Lanches, eu gosto assim, ó, de começar mostrando pra você a beleza, o sabor. Eu queria que você sentisse o cheiro da comida que você encontra aqui. Olha só, mostra aqui, Eduardo. Tá borbulhando, gente. Tudo prontinho, feitinho agora. Olha, os pratos quentes têm uma variedade enorme. E, claro, tudo delicioso. Mas as saladas também são incríveis. Olha as cores que você encontra aqui. Pra você almoçar num preço especialíssimo, pagando R$ 25,00 o quilo. Ou, se você preferir, você pode comer à vontade por R$ 15,00. Agora, isso de segunda a sábado. Tem novidade pra você. Eles estão abrindo também aos domingos. Um preço diferenciado que vale a pena também. R$ 28,00 o quilo. Agora, se você preferir, você pode comer à vontade, pagando R$ 18,00. Aqui na rua San Martem, na quadra 13, número 5, tem estacionamento conveniado pra sua comodidade bem ao lado. E, olha, após as 18 horas, você pode ligar no 3245 2772 pra pedir o seu lanche, que também é delicioso. Tudo aqui é muito gostoso no Planeta Lanches. O que é o significado da vida? Estamos aqui por uma razão? É um ponto para nenhum disso? E por que a comida tem muito melhor no arroba? Esse foi eu, e então esse foi eu. Então eu vim aqui como esse pequeno. Muitas vidas para um filho viver, mas eu estou em frente a mim. Vamos começar com o começo. Para mim, tudo começou com um garoto. Meu nome era Ethan. Baile, 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 Baile. Meu nome era Baile, 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 Baile. Não! Vamos, Baile, faça isso. O que ele quer de mim? Fácil, fácil. Quando a vida ficou Ethan, eu sabia exatamente o que fazer. Ready? Eu estou pronto. Vamos, Baile. Vamos jogar com essa bola toda a noite. Ethan lovedia. Às vezes ele só precisava de um pouco. Oh, sorry. Foi o cachorro, não era eu. Talvez você deveria ensinar seus cachorros. Nós passamos todos os dias juntos. Eles lutaram sobre comida? Não, nada em mim. As os anos passaram, eu consegui dizer que meu tempo com Ethan estava chegando para um fim. Bom garoto, Baile. Eu me sinto você. E aí, isso aconteceu. Eu estava voltando. Eu não tinha... Eu sou uma garota? Boa garota, boa garota. Eu tinha um novo objetivo. Eu estava precisando de novo. E de novo. E de novo. E aí, você... Com cada nova vida, eu estava aprendendo uma nova leção. Ei! Ah! 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 Is there a point to this journey of mine? And how did bacon fit in? Ah! Ah! If I can get you licking and loving, I have my purpose. Ethan, why do you always have this dog with you? It's like a girlfriend replacement or something? The dog's laughing at you. Dogs don't laugh. Ha ha! That's funny. Você tem um carro com câmbio automático? Se der problema agora você já sabe Pioneiro neste mercado Prontomatic Mais de 25 anos de experiência Deixe só um especialista cuidar do seu carro E ele está aqui Este é o Anderson da Prontomatic Anderson, o que é a importância de fazer a manutenção do câmbio? Então, este veículo, por exemplo, está sendo feito uma troca de óleo A troca de óleo é recomendada para a grande maioria de transmissões automáticas E isso prolonga muito a vida útil do sistema Então, requer uma manutenção Isso, requer manutenção Você fazendo isso, você tem uma vida longa do produto E você tem que fazer um especialista Para a aplicação do produto correto Nem todo ATF é o óleo certo para o seu carro Certo, e você? Bom, quem está há mais de 25 anos no mercado Sabe o que é melhor para você Se der problema, traga aqui também, não é verdade? Isso Pronto, nós fazemos a manutenção do câmbio automático E a instalação de acessórios para portadores de necessidades especiais Moussa Tobias 945 Telefone 3237 2038 Prontomatic O pronto-socorro do seu automático Só 25 anos de experiência, claro, vem para cá E aqui no Planeta das Essências Você já sabe que você encontra tudo Para fazer aromatizador de ambiente Belas, uma grande variedade em essências Mas hoje, eu e a Karina, a gente vai dar algumas dicas De produtos específicos que você encontra aqui Para deixar a sua casa mais cheirosa, a sua roupa Karina, vamos começar falando desses daqui Isso O borax e o bicarbonato de sódio Você misturando junto com o seu sabão em pó Na máquina de lavar Ele vai potencializar a limpeza da roupa E também pode usar a essência junto, né? Isso, para dar um cheirinho na roupa Deixar mais cheirazinho Desse lado de cá, a gente tem aqui, ó Câmpora e a essência de citronela E você mistura mais o álcool Isso você borrifa em lugares específicos da sua casa Para o seu cachorrinho não fazer xixi E tem esse daqui, gente Que é muito legal A gente está num tempo muito úmido agora, né, Karina? Exatamente Ele vai tirar a umidade do ambiente Então você coloca em alguns potinhos Espalha na casa E ele vai tirar a umidade Se você quiser eliminar o mofo O óleo essencial de tea tree E tem muito mais produtos incríveis Que você encontra aqui no Planeta das Essências Vamos passar o endereço É Rua Araújo Leite, 1750 Telefone 3227-7809 Tem estacionamento no Guedes Park Planeta das Essências A loja mais cheirosa de Bauru São muitos anos de experiência Mais precisamente, há 14 anos A Bauru Sign Que é comunicação e impressão digital Que tem um compromisso com a sua imagem Atende a empresas, indústrias, comércios Como, por exemplo, o supermercado Confiança Também a Unimed Restaurante Tóquio Franz Café Copa Gás Pro Bike E olha, atende a todos esses clientes Entre outros De uma maneira que atende todas as suas expectativas Ultrapassa as expectativas Aqui você conta com serviços de faixada Painel de vidro Painel acrílico Letra caixa Adesivo de vidro De frota Revestimento de ACM Entre outros serviços Tudo feito com a melhor impressão Em cores e com o maquinário próprio Agora é claro Que promoção é sempre bem-vinda E você tem que aproveitar o cartão de visita Mil unidades A partir de R$ 49,90 Agora olha só o tamanho desse banner aqui 70 centímetros por 1 metro A partir de R$ 49,90 Entregue para você em 24 horas Aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima 860 O telefone é o 3226-1450 Bauru Sang Um compromisso com a sua imagem Chega o momento de falarmos sobre gastronomia Todos nós gostamos de comer bem, certo? Pensando nisso Foi idealizado o restaurante Parrilha Grill Não é isso, Ed? É isso mesmo, Will Sejam bem-vindos ao Parrilha Grill Sejam bem-vindos vocês também de casa Vem pra cá Olha só a quantidade majestosa de opções Que você encontra aqui no restaurante Parrilha Grill Ed faz o seguinte Conta pra nós qual o segredo que tem agradado Todos os clientes aqui do restaurante de vocês O segredo é muito simples, né? São comidas elaboradas com muito carinho Com tempero bem simples, bem caseiro Nossos legumes, nossas verduras são colhidas diariamente É uma delícia, viu, Will Tem churrasco, Ed? Churrasco com bife de ancho Uma delícia também Qual que é o valor, Ed? Como funciona o sistema de vocês? Nós trabalhamos com o sistema Self-Service 39,99 o quilo Somente o bife de final de semana Um almoço especial para os nossos clientes Além de comer bem O espaço é amplo Muito bonito Climatizado E bem localizado Bem localizado aqui na rua Amadeus San Giovanni 847 Pertinho da cabeceira do aeroporto E temos o telefone também 3208-3269, viu, Will Então você pode vir tranquilo que o restaurante Paris Legril está preparado para atender os paladares mais apurados Pode vir tranquilo Vem pra cá E hoje aqui no programa rádio A gente vai conferir um pouquinho do som da cantora Lu Nóbrega Que tem como proposta trazer o jazz ao gosto popular O clipe que a gente vai conferir é da música As Rosas Não Falam É uma música famosa do Cartola E a gente vai conferir na versão da Lu Nóbrega Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Queijo minhas rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos O fim 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 Legenda Adriana Zanotto Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão, enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo em as rosas, mas que bobagem As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti De fias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos por fim Meio verano Meio verano E meio verano Esse foi o clipe da música As rosas não falam com a Lu Nóbrega Para conhecer mais o trabalho dela É só procurá-la no Face Ou seus vídeos no Youtube Agora se você é cantor, tem uma banda E quer mostrar o seu trabalho Aqui na Rede TV Shop Entre em contato com a gente Pelo facebook.com.br E a qualquer momento A gente volta com muito mais música Na nossa programação O assunto agora é o calçado de segurança Stick Shoe E hoje quem vai conversar com a gente É a Cris Que é atendente E por que não também consultora Aqui da Brumax Cris, fala para mim Para quem é indicado esse calçado? André, esse sapato é indicado Para profissionais da área da saúde Como hospitais Pessoas que trabalham em restaurantes Cozinhas Lugares escorregadios E por que ele é de segurança, Cris? Ele possui um solado antiderrapante Que torna ele bem seguro Fora que ele é bem confortável Também ele possui uma câmera de amortecimento Para quem fica em pé muito tempo Para quem fica em pé muito tempo É bem bacana A palmilha dele também tem uma tecnologia Que evita os odores, mal odor Isso, ela é três camadas E ela evita o mal odor O branco, para quem trabalha na área da saúde Fica bacana O preto também E ele tem uma promoção no preço também Promoção na Brumax De R$ 79,00 Por apenas R$ 69,00 São duas lojas Edilho Malta 310 1º de agosto 12,37 Venha comprar o seu stick shoe Agora é hora de falar de jeans E é claro, é aqui No território do jeans Moda feminina ou masculina E falando em masculina Bermudas masculina A partir de R$ 54,90 E tem as calças aqui Uma grande variedade E o preço, né gente A partir de R$ 54,90 E você mulher não fica de fora Chegando o verão, vamos falar de bermudas Bermudas a partir também de R$ 54,90 Uma grande variedade que você só encontra aqui no território do jeans Agora as calças, gente Rica em detalhes Uma mais linda que a outra Uma grande variedade A partir também de R$ 54,90 E tem os shortinhos também, ó Em póro, lê revê A partir de R$ 64,90 E tem esses aqui, ó A partir de R$ 54,90 E uma grande promoção Que você não pode perder Calças e bermudas A partir de R$ 39,90 São dois endereços O Ajoaquim da Silva Marta 710 O telefone é o 3223 3434 Calçadão da Batista 270 O telefone é o 3222 6355 Vem conferir tudo isso aqui No território do jeans Agora eu quero fazer um convite mais que especial pra você Que tal deixar aqui a cidade Num final de semana Oito quilômetros aqui de Bauru Olha, restaurante Raízes Além do ambiente ser muito agradável Um encontro com a natureza Ainda assim eu aprecio a melhor gastronomia rural Isso Contamos com nossos prazos assados Nossas massas caseiras Comida mineira E além da nossa tradicional porqueta Feita sob encomenda Olha, só que é uma delícia, né? Carro-chefe Isso mesmo Carro-chefe Isso é bom demais Agora é o seguinte, olha Dá pra fazer também algum evento lá, né? Isso Disponibilizamos nossas áreas Pra eventos corporativos Casamentos, festas de família Entre outros Então, olha Você tem que aproveitar Lançado no domingo Nada de ir pro fogão Olha, vai pra esse lugar Que eu tenho certeza Que você vai se surpreender Pra agradar até o paladar mais exigente O endereço? É rodovia Bauru Arelva Quilômetro 351 mais 400 metros É facinho de chegar Agora você quer mais informações? Telefone? 991318182 Restaurante Raízes Vem você também Sabe esse suco maravilhoso Que a Vivi tá tomando? É detox, gente Não tem desculpa E esse prato lindíssimo aqui Espaguete de abobrinha com camarão Você aprende com a gente No Gourmet na TV Todos os dias Às 11h30 da manhã E às 10h30 da noite Não percam O Gourmet na TV É um oferecimento de Brumax Sinônimo de higiene e limpeza E La Femme Moda Feminina Comece o ano deixando a sua casa Muito mais bonita Renovando o ambiente Em poucas horas Aqui com a Falcão Espumas e Colchões Porque aqui você encontra Os tecidos para a parede Dá uma olhada na grande variedade São várias estampas e várias cores Que você encontra aqui E o melhor, gente É muito prático Em poucas horas Você instala ele na parede Se você não quiser fazer o serviço Que eles ensinam aqui pra você Eles indicam um profissional E é um tecido que ele é repelente à água E resistente à lavagem doméstica Veja aí nas imagens como fica lindo os ambientes Pode ser na sua sala No seu quarto E é muito prático E tem promoção Alguns modelos A partir de R$ 29,90 Um metro Isso mesmo Algumas estampas A partir de R$ 29,90 Um metro Vem pra cá Vem conferir Conversar com o pessoal Que você vai deixar a sua casa Muito mais bonita A Falcão Espumas e Colchões Fica na rua Presidente Kennedy 639 Bem no centro Tem estacionamento bem em frente E o telefone é o 3232-3044 Vem pra cá Falcão Espumas e Colchões Ave Catchan donors Música E qual a param ações E o telefone é o telefone Só que você vai deixar mais O telefone é o telefone E o telefone é o telefone Meu Nelson E o telefone é o telefone E o telefone Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto